Mas não esqueceram não, ronga o Diego Não, ele sempre pergunta Muito obrigado Vigilante Agora se a gente já se adiantar mano Ah, caí, caralho A coisa vai pro baixo mesmo mano Não, aqui de boa Será que alguém vai subir ali? Não sei Tá lagando É uma coisa que não acontece aqui em Itacova Um cara correndo lá no meio Dois, três, três caras Três caras, eu caí, eu caí, eu caí Recua vigila, recua, recua Estou correndo, estou correndo Caio pra dentro ou pra fora? Eu caí pra fora Meti uma granada neles lá mano Vem, vem, vem Eram três caras mano Não vamos pro trem não Que eles vão pro trem Vamos voltar aqui Entra de volta Ah, esqueci de pegar a granada Joguei minha última granada neles Acho que algum deve ter morrido Só que eu também não tenho não Mas de boa Cadê você? Vem, eu entrei e eu entrei de volta Eu entrei de volta Vem, vem, vem Chegou Vai A treta pegando Começou Eu vi um cara mano Quando eu fui parar pra atirar Ele falou pra me atirar também E tinha mais dois É, então Eu acho que deve ter derrubado alguém cara Porque a granada bateu em cima deles Deus te ouço Deus te ouço Tem granada, Ritor? Não, eu não tenho Vou só confirmar se alguém caiu Tá por cima ainda? Não Tô com você mano Vou pra esquerda hein Caiu ninguém não, vigilante Vambora Não? Caiu não, caiu não Cuidado que eles podem tá aqui Vou atravessar Vou dar uma olhada nas costas Vou dar uma olhada nas costas É, uma olhada Beleza Estão trocando tiro do outro lado do trem Com alguém Isso, isso Com alguém, que eles correram pra lá Que eles viram a gente voltando Então eles provavelmente foram naquela direção, entendeu? Achando que a gente ia pra lá então Isso E aí eles bateram de frente com outra pessoa Vamos então aproveitar e vamos adiantar E pegar eles lá na construção mano Isso Isso aí mano Isso aí Não é meu pensamento Qual a sua placa de vídeo? Já pra mostrar A minha? Não, não, pra mim perguntaram aqui Ah Te dou cobertura, pode ir Beleza 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 Lá dentro Lá dentro Dentro da construção Deixa eles Deixa eles Quer pegar eles na saída? Lá na frente? A gente pode dar a volta aqui pro mato E voltar por dentro do buraco Voltando pra construção mano Tu tem mira? Tu tem mira? Longa? Não Tá falando o que? Vindo lá pela frente né? Lá pelo ponto de ônibus Um Só um segundo aí Eu acho que eles vão nos apartamentos mano Então Cadê tu? Tô indo Pode ir Tô te vendo Parei no matinho aqui, peraí Tô te vendo Tô passando por você Tem que pegar um chocolate aqui ó Passou? Passei Passei Pode ir Tô perto da barraca te esperando Você tá na montanhazinha né? Voltando lá pra eles Vou subir na montanhazinha aqui pra ver se tem algum visual Tá, tô chegando perto de você Pode ser que era outra pessoa aqui trocando tiro já Sem visual nessa parte da construção mano Parte esquerda também sem visual até porque tem muita árvore Pera, 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 pera Tô vendo Lá no portão, tá ligado? Que tem aquela barricada Tá ligado? Portão com barricada? É Porque quando quem vem pela ponte Do lado direito da ponte tem um portão azul Tá ligado E tem um tipo uma banquinha de jornal que tem uma barricada em cima Passou um cara lá Passou um cara lá Eu vi o cara passando lá Então tá vindo pra gente É melhor a gente esperar Ah, garoto Tá aqui, tá no meio da rua vigilante Portamento Meio da rua onde? Tá vindo pra gente Vem pra aqui pra mim Vem pra mim que você vai ver Ele tá bem aqui mano, na minha reta Ele tá do outro lado da rua Ele tá vindo pra nossa direção Tô aqui com você, tá? São eles, vigilante São dois São dois São dois Não tem granada? Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá aqui ó, tá aqui, tá aqui, tô vendo Tem visual, mete bala Aí mano Tem mais um? Não, só vi dois Beleza Não, não são eles e toque Não, não era não Tomeu tiro? Tomei um, mas Tá de boa? Tô Três, três, é, não foi esses caras não Vou só desarmar eles, hein Tá Dois caras de um, três, três Desarmei, desarmei, desarmei Deixa quieto, deixa quieto Tá, vou pegar só Provavelmente eles escutaram os tiros dentro E vieram por fora Tá no mesmo local, você? Entendeu? Então, aqueles caras, eu acho que eles ainda tão vindo lá pelo trem Ou eles tão vindo aqui pelas nossas costas Eu acho que teve tiro nos apartamentos, né mano? Vamos conferir É, então Vamos Só dá uma conferida nas costas aqui antes Por onde a gente veio Pra garantir que eles não voltaram Ali é A porta da direita tá aberta Do apartamento Vamos dizer que foi o fundo então? Ou melhor a gente ir pela esquerda Vamos correr pelo muro aqui? Vamos, vamos sim Não sei, só no final a gente vai saber se é uma teve dois ou um Eu acho que foi os dois Fala Fala, Romulo Bom, garoto Aparece aí, chega junto Silêncio, vigilo Segunda data aberto Já saíram já? Deve ter ido pro outro apartamento, mano É, a porta build de dentro pra fora É, a porta build de dentro pra fora Eu tô ouvindo a... Ah, não vou fazer barulho Não, isso Vem, vem Eu tô guardando o corredor Isso são os scavs lá do... Lá do buraco Saída da construção, né? Fechar a porta Fechar a porta? Não, não, deixa aberta Deixa aberta Faz barulho novo Pode avançar Avança Peguei a esquerda Beleza Cobre o meio Esquerda é sua Meio mesmo Checa, checa o corredor esquerda Toca, por favor Beleza Limpo Olha pra frente que eu tô lendo as costas Vamos subir, vamos subir Tem um boot aqui, mano Como vê se é amigo, não vê Comunicação é tudo Você não sabe quem é amigo e quem não é Exato Direita Embaixo Embaixo Peguei Ritok Ritok Segura aí Eu vou fechar a porta lá do segundo piso, mano Beleza Vai que eu vou descer perto da cobre Tá, vou correr Qual é, rap? O follow agora seria bom pra atrapalhar ele Foco total na missão aqui É, garoto, aqui é O cara que me dá susto Fechei Vigilante Eu não trouxe foi chaves, mano Eu tenho, eu tenho bastante Mas... Pode falar Tu falou que precisava de grana, né? Lutei esse bot aí de baixo Tem um... Tá Vem, 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 vem Eu vou pegar a armada dele logo Só pra gente não ficar muito tempo aqui Para... Tá, vou pegar aqui Só pegar, vou pegar munição Porra Porra Que? Chave da factory tá aqui Abriu porta, mano? Eu abri, chave da factory tá aqui Ah, garoto Você já tem chave? Tem, você? Abriu a porta de novo, Victor? Eu fechei, fechei, fechei Fechei a porta lá Caralho, você tá de susto Eu vou pro terceiro, hein? Tá, vou pegar essa... Pode subir, pode subir que eu vou subir junto com você Só tô vendo se tem alguma coisa boa Tem chave da factory, então? Tem, tem Guardei aqui, guardei no gama Atenção demais, mano O Sonic perguntou Como funciona o multiplayer? Depois de novo, eu vejo sua colega no jogo Como você identifica com ele? Então, mano, não tem marcação O jogo é hardcore Então você tem que se comunicar com seu amigo Ao máximo Comunicação é chave pra qualquer coisa nesse jogo, mano É como se fosse na vida real, mano Tem que ter comunicação Tem que ter comunicação Bem-vindo, garoto Chá de São Botelho também Salve, salve, boa noite Salve pra vocês Tá com a chave? De boa Cuidado aí dentro da espanheira, hein, retóquio Os caras esperando aqui Eu já vi, já vi, já vi Tá limpo Eita, carai SV? SV noventa e oito aqui Boa Sem munição, infelizmente Boa, boa Tá com a chave do cento e dezoito? Cento e dezoito? Duzentos e dezoito Desculpa Tem Mas vamos, vamos, vamos dar uma olhada nisso aí, nessa treta aí fora Quarta da macruba Cara, eu corro pra cacete pra pegar essa chave e não consigo Parece inimiga da perfeição, mano Posso te falar um negócio? Que eu acho que tá rolando Verdade Eu acho que eles botaram o tempo de... Ó, lá na rua, lá, ó, retóquio Não, 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 desculpa Pensava que era Eu acho que eles botaram o tempo de spawn, mano A chave não tá spawnando mais no início Ela tá spawnando em vários momentos Cê pode passar ali e não tá e daqui a pouco eu passar e achar, entendeu? É, às vezes também quando ela não tá ali ela pode estar no corpo de algum boot É, exatamente pra evitar a galera do Machadinho ficar pegando os itens É Tô escutando barulho, Ritóquio Cuidado no apartamento de dois, hein? É, embaixo da gente eu escutei, cara Embaixo? É, se movendo como se fosse player, hein? Beleza, segura aí Cuidado Tem alguém andando, Ritóquio, tem alguém andando Cuidado no apartamento aí, mano Melhor tu entrar Tô guardando, tô guardando, tô guardando o corredor Ninguém vai passar no corredor Aqui não vai passar ninguém Ritóquio pra invocar a Snipe É só fazer dois sacrifícios na montanha e você acha uma Snipe Foi o que a gente fez, né? Pode ir, pode avançar Posso ir? Pera, pera, pera A direita é minha Você quer abrir algum outro quarto? Eu tenho a chave 118 118 ou 218? É, 218 Eu não tenho a 218 Ah, não, de boa Eu esqueci de trazer minhas chaves Você tem dock? Você tem carteira? Tenho, tenho Por que que você não traz, mano? Ah, eu esqueci Ah, tá Normalmente eu trago Achei que você não tinha, aí eu ia te dar Não, não, eu tenho, eu tenho Teve ritual A gente fez um sacrifício na montanha ali Miner Game, é, pago Fala, Alex Como é que tá, garoto? Peraí, peraí, vigila Já zerei duas vezes esse jogo aí Zerou, garoto? Certeza? Tá bom Vigila, direita ou esquerda? No 3 1 2 3 Limpo Limpo Vamos sair por onde a gente entrou, mano Uhum Qual o canal desse cara que tá com você? Canal Vigilante Sem o E Sem o E, temudo Temudo Só cola lá, mano Também tá fazendo live Na Uds também tem, mano Galera que tá aqui no meu canal aqui já São conhecidos do Hitok, obviamente Uhum Ah, beleza, Gabriel, peguei aqui Obrigado, mano Deixa eu abrir esse quarto aqui, Vigilante, só pra ver o que que tem Uhum Detalhe, hein, Vigilante Acabou os tiros Uhum Não estão, cara Os caras já devem ter avançado, os dois estão esperando a gente Escutaram tiros aqui, né? Eles devem tá aguardando a gente em algum lugar Ponte Provavelmente, mano Aqui é melhor a gente dar uma acelerada Cuidado aí, tá Podem tá aqui, mano Aqui é melhor a gente dar uma acelerada, mano Tá parado muito, mano Avança, pode cruzar Tô indo até pra esquerda, hein Cara, eu escutei alguém andando, cara Eu acho que foi naqueles apartamentos, né Sim Fala João Caveira, bem-vindo, garoto Cuidado com o arame farpado no muro, hein Chega, né Uhum Arame farpado que mais mata em Tarkov Os noobs, então, depois da Black Friday, meu Deus Galera que curta a Twitch, fiquem à vontade também, o Twitch tá aí, qualidade melhor, né Quem tiver uma internet um pouco melhor aí Cai pra cá, Vigilante Vou pôr, atrás disso Tô indo, tô indo com você Olha as costas que eu vou atravessar pro outro lado, hein Uhum Um morto no guardiaí Ó Tá aí atrás, ó, tá aí do seu lado, é Tá abaixo Ele me mandou tomar no cu, cês viram isso? Ele me deu o dedinho Sério? Chega Chega nem você, hein Mano Mano Atrás da gente Atrás, é Recua, recua Volta com onde a gente tava Tem mais de um, né São dois ou um Carro Tem dois, na direita Tem um na esquerda também, viu Na esquerda? Tinha um na esquerda, o primeiro que atirou na gente tava na esquerda ali, ó Na verdade eu tava vendo fogo O que cê acha? Volta um pouquinho e pega os caras Olha lá, no meio da rua É, mano Caiu Não caiu Parece que tem um corpo lá, Rito, ó Um ou outro ou dois Na esquerda, né Eu vi Recarregando Beleza, vamos rincar um pouco de diante Vamos Vamos voltar nesses caras aí Vai por dentro, vai por dentro do posto do estacionamento Estão entrando aí Beleza Todo lado de fora, do outro lado da rua Só tem um visual, só tem um visual do corpo no meio da rua Que cê matou No banheiro, no banheiro Tem um aqui, eles estão aqui Matei no banheiro Banheiro químico Ok Tem outro? Olhando aqui o banheiro químico por trás Não Só tem um visto esses dois mesmo O que mais? Cadê ele, mano? Cadê do outro lado do muro? Granada, hein? Tô vendo Jogou ele? Eu nem escutei Só escutei ele falando granada, mas eu não escutei ela explodindo não Também, granada mesmo eu não escutei não Ela explodiu perto de mim, que é a minha torta do outro Ele deve ter jogado só o pino Aonde? No cano, perto da rua Atrás do container azul Acho que ele caiu Pegou ele? Acho que sim A tarde do container azul que ele tava Confirinha Confirma lá Caiu Tá de capacete, mano É isso, né? É o Deloitte Eu tento chamar a galera, mas a galera não tá bem Fica difícil Pode pegar o capacete É... Deixa eu ver Deixa eu ver o que que é Putz, sei de P Pode pegar então? Não, não vou pegar não, mano Tô com o Tard Bank Quer não? É... Vou pegar, vou pegar Pra cobertura, por favor Pra você ele caiu Tá de 6B, mano Tu quer... Tu quer o 6B? Pode pegar se você quiser Se não, tu pega as armas aqui e eu pego o 6B É que não cabe mais arma pra mim no... Eu trouxe a mochila pequena Qual mochila que cê tá? Posso pegar o 6B? Putz... Ah, então pega, então pega Pega, não, 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 pode pegar, pode pegar Eu levo o capacete Tô falando putz por causa da mochila pequena que cê tá, né? É... Não, eu esqueci Vacilei Não, mas pode pegar ele Porque eu pego aqui, ó Vou fazer uma... Rapidão, me dá cobertura aí Beleza Vou fazer uma... Uma... Troca Bem perigosa Feito Só olhar o que ele tem no meu bolso Nada Pode pegar, pode pegar É bom que eu virei, né? Uhum Eu dropei o meu Vou pegar o meu Você não vai conseguir levar as armas, né? Não, não consigo É... Se for pequena, tem algum AKS aí? Não... Ah... VPR... 2MR133 Beleza, vamos pra rua Vamos voltar pro NITIB Tem que matar aquele cara lá Você não... Cara... Será que esses caras... O cara, o cara ali dentro, ali dentro, ali dentro, ali dentro Ele dentro Ele dentro Ele dentro Acho que ela escreve só Caiu Caiu Fechado lá em cima Tem nem um corpo aí, não? É... É... A gravata ali dentro, ali dentro... Ó... Vamo... 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 Vamo atravessar agora Fala da AB ABDROGERS Vem... 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 Cadê você? Tô aqui, vem aqui Uhum... Tô te vendo Vale... Vai... Vem... 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 Vem no ar... Vem, vem... Vem... Vem.. Viu da esquerda lá Mais uma saiga Acho que eu vou dropar a saída um 3x3 aqui Quase dou, mano Aqui tá com um 3x6 Boa, Davi Compra logo, mano, acho que Cacabe todo o tempo Vou pegar umas munições Os caras me zonando Falou em tomar o leitinho O vigilante saltou fora Cai de miseria Deixa o leitinho aqui, troca, galera Todo solícito lá Ajudando o cara O meu amigo morre desidratado Negando o meu leitinho Fogo É, demora um tempo pra poder validar o pagamento no boleto Só isso, mano Um dia útil, se eu não me engano Pra validar Oliveira pegou mal Olha o tempo, vigilante Dez minutos pra fechar o banco Um tiro na perna e na bunda Opa, opa, opa Dois, dois escreves Um no carro da ONU e um na frente da árvore aqui Tá vendo? Eu pego o da esquerda, você pega o da ONU, vai O da ONU tá escondido, pode pegar o da esquerda Tem três, tem mais um Agora a gente não dá mais Vamos tentar aproximar aqui Deixa eu tentar aproximar pra direita Com sorte a gente não vai viver Tem visual no da esquerda? Só um segundo Tem mais um lá na rua Ah, tem Tem visual, tá andando Deixa ele parar, deixa ele parar Tá, beleza Quando você for atirar, avisa Ah, não Perdi o visual Um segundo que vai passar pra direita Oh, pera Tão atirando na gente Em cima, em cima, em cima Caiu, caiu em cima, caiu Mais um correndo embaixo Caiu Tô avançando Caiu mais No buraco, no buraco Não cai, mano Tá de seis vezes, cara Caiu, finalmente Tem mais um na esquerda, hein Tem mais um na esquerda, né Cuida do que é a esquerda que eu tô lendo na direita Vamos avançar Tá, vamos avançar Só um segundo É, tô com o Expresso com isso Eu acho que veio, mano Beleza, cola aqui comigo A gente vai avançar em linha reta Pega na esquerda e pega na direita Vai Não, 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 não Corre não, corre não Vamos normal Foca na esquerda que eu foco na direita E vamos avançar Tá Travou, hein O da direita no buraco caiu É, tinha caído Eu acho que tem mais um no carro da ONU Eu acho que ele passou pra dentro Cuidado aí que você vai pegar no campo de visão da esquerda, hein Tô indo um pouco pra ir pro lado Sem visão no carro da ONU Acho que ele tá na Coisa de areia, ele Será que é player? Pode estar deitado, hein Cuidado Tá muito estranho, mano Porque esses caras não escondem Peguei Atrás do carro Confira aqui Tem mais um aqui fora Aqui dentro Caiu Mais um lá no final Tem mais, né? Tem Tô indo pra você Cuidado com só atrás de você Atrás, atrás Tem mais um atrás Tem um na esquerda e um na direita Caralho, dropei meu coisa, mano Meu carregador Então pega Esquerda é sua, direita é minha Beleza Vai Vai Acho que não sei cadê ele não, mano Beleza Eu vou avançar pra pegar o da esquerda, mano Vai, vai Vou com você Depois a gente volta Perdi meu carregador mesmo Tá aqui atrás, mano Não, tô não Acho que ele tá atrás desse carro aqui Vigilante Sua Sua Soca Obrigado por todo o fogo Seja muito bem-vindo ao Hitoclã, meu parceiro Cadê o cara, mano? Desapareceu Boa noite, Ana Cuidado aí, vigilante Ele pode estar no cano aí Suplê, mano Achei Achei Caio Vamos voltar pra pegar o outro Não, vamos voltar ali Eu quero dar uma olhada também Aqueles corpos já que a gente matou 5 minutos também Dá tempo Só os mods, é Ele ali, ó Não caiu? Não Eu acho que eu escutei mais, hein Fica de olho aí Só dois bolsos e a mochila, tá ligado? Uhum Olha, ele tinha um cara que tava com sessenta de M4 Vambora Deixa eu só ver essa mochila Vambora Esquerda Esquerda Entrou no galpão Não, três e meia esse cara tá Você quer? Não Vai pela direita aqui, ó No bolso dele, a mochila Sai pela direita aqui, né Quatro minutos Fala, mãe Tranquilo, garoto Quem quiser passar na Twitch Fiquem à vontade Ô Rita, ó Que eu tenho que ir lá naquele trem Faz a missão? É Tá fudido Eu já peguei a carta Já peguei a parada lá Só precisa pegar a chave Que chave? Você tem que pegar o item dentro do... Do trem, é isso? O item lá eu já peguei Tem tipo uma chave aqui que tem que pegar, não? Não, você tem que pegar um documento Ah, o documento eu já peguei Aí tá faltando fazer a investigação Tem ideia de como eu faço? Que é no trem, é isso? É Cara, tem três minutos Vamos tentar fazer Vai lá no trem Tô no trem Tô correndo lá É do lado do... Tem uma camisa no chão Tem a chave Pegou a chave? Não A chave também É aqui, ó Tem que ser rápido Tem que ser rápido, mano Aqui, ó A chave tá aqui nessa camisa Não, não tá Eu não tô vendo Pode ser que você esteja vendo que você tá com a missão Ela tá aqui, ó Aqui, ó Nessa camisa aqui, ó Azul Olha... Dá uma inclinada pra esquerda Não, ela fica embaixo da camisa, vigilante Embaixo Não, por aqui, vigilante Aqui, ó Olha aqui onde eu tô Para, para, para Olha aqui onde eu tô Uhum Abaixa aqui e olha para a esquerda Tem que estar aqui, ó Embaixo da camisa Não tá? Não Beleza Então vem aqui Tá pra você? Não, não tá Vem aqui, ó Tu vai ter que fazer isso aqui agora Tu vai ter que correr e deitar no chão Aqui, ó Esse aí eu já peguei, mano Esse aí eu já peguei Ah, você já pegou? Ah, então beleza Falta só a chave, é isso? Isso, vambora que falta um minuto Um minuto Tá fazendo live na Twitch também? Uhum Ufa Boa, garoto Beleza Nada, nada mal Galerinha, muito obrigado a todo mundo que colou na live aí Agradeço a presença de todos Infelizmente não batemos 120 hoje, então não rolou o sorteio Vamos ver se amanhã a gente consegue Vigilante tá fazendo live Vou dar o host no canal dele lá Então o que quiser colar e continuar assistindo Vai lá no canal dele Vigilante Posta o link lá no meu chat do YouTube Ou se algum dos admins, por favor, tiver o link aí Oliveira, se você estiver por aí Posta o link do canal do Vigilante Para quem estiver assistindo aí E quiser colar no...